Música Vice-primeiro-ministro russo partido Seluk, lá a BLA intervém servidor público Siranea Serviço. E a semana hirakne, público lança informação para que a média social o de crítica governante Sirane, e o ministro da Saúde, ele dos Reis Amaral, com a BAS Serviço Saúde, também moro com a IHA, no pessoal da saúde da IHA atual do atendimento para o paciente Sirane. O crítica hirakne, vice-primeiro-ministro, ministro coordenador assuntos sociais, no ministro de desenvolvimento rural e habitação comunitária, Mariano Asanami Sabino Ateten, o em hira cidadão ida assume que na RANESAN servidor público, o problema ida acontece, buca do serviço equipa hirakne resolve. A BLA é a queita que malu, tamba corla a Nisan. O serviço todo é o Estado, e tem que cumprir a totalidade do Estado. Se é o partido NBD, ou a organização NBD, mas quando assume uma responsabilidade para ganar o Estado, o Estado vai matar o Estado, o Estado vai amar o todo. O partido todo, nós temos que compreender, a BLA intervém para o serviço, para o gobernante Sirane, para o profissional Sirane, e o Estado vai amar o todo. O Estado vai amar o 300 mil pessoas, e o compromisso para o deliver, o serviço para o Inanama Siragot. Gobernante Nemos orienta Ministra Saúde, o vice-ne-en-rua, a Tuhadia Hospital Nacional e a Sirane mandato. A BLA é a Tuhadia Hospital Nacional e o vice-ne-en-rua, para o Sireane, a Sirane tempo, se lá está o Tuhadia, a Sirane tempo, e ainda tem a Tuhadia do hospital. O governo ainda mais para o Tuhadia, não é o Tuhadia do hospital. Não é uma discussão na clube, mas a visita não é, mas a gente tem certeza, que o paciente, se vê que mora na cidade, e ainda mora para a cidade, e responde, mas ainda tem que buscar a Tuhadia, e ainda tem que buscar a Tuhadia. Antes de Nemos sociedade civil, o ministro da Saúde ato resigna-an, também considera lei a capacidade ato resolver problemas tocam-moro, no lei a capacidade de gestão e o Ministério Saúde. Santina de Jesus, Domingos Berê, Gêmen.